Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história, essa é minha raiz Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história, essa é minha raiz É na saga tribo onde encontro O caminho certo pros meus sonhos Sou cidadão italiano Sou muito feliz por ter essa raiz Salvaram a minha história Eu já escolhi o meu lugar pra viver Sou no cidadino italiano Sou muito feliz por ter essa raiz Salvaram a minha história Eu já escolhi o meu lugar pra viver Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história, essa é minha raiz Essa é minha história, essa é minha raiz É na saga tribo onde encontro O caminho certo pros meus sonhos Sou cidadão italiano Sou cidadão italiano Sou muito feliz por ter essa raiz Sou muito feliz por ter essa raiz Salvaram a minha história Eu já escolhi o meu lugar pra viver Sou no cidadino italiano Sou no cidadino italiano Sou muito feliz por ter essa raiz Sou no cidadino italiano Salvaram a minha história Eu já escolhi o meu lugar pra viver Sou no cidadino italiano Sou no cidadino italiano Sou muito feliz por ter essa raiz Salvaram a minha história Eu já escolhi o meu lugar pra viver Eu já escolhi o meu lugar pra viver Sou lindicamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto